Salve galera, estamos chegando com mais um análise aqui no canal Overnoob pra vocês galera E o game de hoje, como vocês já estão vendo, é o nosso famoso Led for Led 2 Que já está na sua segunda edição do game galera Então hoje eu vou estar trazendo pra vocês a análise desse game fantástico Que inclusive está disponível pela loja Steam galera E você que gosta de análise de jogos, não esquece de se inscrever aqui no canal De deixar aquele like, que a gente sempre está trazendo análise de games Tanto novo quanto os mais antigos aqui, pra você fazer aí uma boa escolha Beleza galera? Então vamos pra nossa análise Led for Led 2 é um game para Mac, Windows e Linux galera Que retrata um futuro caótico em que a maior parte da população se transformou em zumbi E você deverá tentar sobreviver, correndo perigos constantes É uma história recheada de desafios dinâmicos E é melhor você se preparar, pois os mortos vivos estarão realmente famintos Pra te devorar A demo de Led for Led 2, que está disponível na Steam Ela reproduz a campanha The Parents Que traduzindo em português, quer dizer A paróquia Você deverá fazer uma visitinha ao bairro de Frenstein Em Nova Orleans O que você mal sabe é que essa horda de zumbis está à sua espera Preparado para persegui-lo da maneira que for Não se esqueça Atire na cabeça, pois dessa forma os zumbis são imediatamente eliminados Diferente de Resident Evil Led for Dead Introduz um novo tipo de zumbi Que é atlético Mais saudável Embora a aparência não ajude muito Ele consegue te ver Te ouvir E também farejar a presença de humanos não infectados Portanto, nesse jogo O desafio será bem maior Uma vez que seus oponentes estão mais preparados para a perseguição A história é do game, galera Led for Dead não possui um enredo muito original Pois mostra a Terra em um futuro próximo com uma infestação de vírus misterioso Após a liberação da substância Apenas quatro pessoas conseguiram sobreviver Já que o resto da população do planeta Se transformou em zumbis sedentes por sangue e carne humana Todos os momentos do jogo serão retratados pelo olhar desse sobrevivente Obrigando você a fazer quatro campanhas diferentes Um dos pontos positivos de Led for Dead É a diferença de cenários Pois você irá jogar em cinco mapas diferentes Incluindo áreas urbanas e rurais Para aquela galera que curte o game no modo multiplayer Tem muita coisa boa por aí Sorte a sua que Led for Dead 2 Possui quatro jogadores principais em vez de apenas um no modo single Os outros três personagens são controlados por meio de inteligência artificial Se você for jogar o modo single player Mas é o modo single player, né galera? Que o game fica bom Na verdade é o modo multiplayer, né? Que o game fica bom Uma vez que mais de três pessoas de qualquer local do planeta Poderão ser adicionados à campanha Ou seja, se você pretende jogar a campanha de Led for Dead 2 e não tem amigos Não se preocupe Porque o game adiciona automaticamente outros players no modo multiplayer Embora seja uma demonstração de Led for Dead 2 Esse jogo contém alguns dos novos recursos do novo jogo Armas para lutar, corpo a corpo, novos chefões, zumbis E você, se você aprovar, galera, a demo Poderá comprar a versão completa do jogo Que inclusive, galera, preste atenção Compre em promoções Porque a Valve sempre lança promoção deste jogo Por um preço muito bom Menos de cinco reais aí na maioria das promoções Para finalizar, galera Led for Dead 2 tem a mesma proposta de seu antecessor O Led for Dead 1 Sobreviver a uma horda de infectados Loucos para tirar uma casquinha de você e dos seus amigos Mas não se engane Apesar de ter a mesma proposta O novo jogo da franquia Que na verdade a gente fala novo em questão Porque ele já é antigo, né É um game que tem uma mecânica diferenciada de outros fatores Que levaram esse jogo a um novo nível Comparado ao Led for Dead 1 Os gráficos melhoraram bastante Comparado a seu antecessor E foram adicionados novos modos de jogo Também é possível notar novas armas corpo a corpo Que vão de frigideiras a potentes serras elétricas Você aí que é sardento por sangue Dentre outros fatores O mais interessante é a implementação de novos infectados especiais Garantindo ao multiplayer e ao copy do jogo Mais emoção e constantemente e consequentemente também Mais diversão para você e seus amigos Lembrando que Led for Dead 2 é disponível na Steam É um jogo da Valve Corporation E você pode comprá-lo em promoções fantásticas Por menos de R$ 5 Então a nossa opinião aqui do canal do Over É que sim Se você pegar o game em uma promoção Vale muito a pena você comprar e jogar Em 2018 Como vocês podem ter visto na imagem Durante a minha narrativa O game contém centenas de servidores E uma gigantesca comunidade global jogando o game São mais de 20 mil foc players todos os dias O que não vai faltar São a galera para você jogar Falando um pouco da comunidade brasileira do jogo A comunidade é bem assida A galera joga muito E se você quiser ir também Você pode convidar os seus amigos Que são mais três amigos Para estar jogando o modo copy O modo campanha Galera Vou estar agradecendo todo mundo que ouviu até aqui A nossa análise E pode comprar a galera na promoção E vale muito a pena você jogar Led for Dead 2 Em 2018 Pois o jogo ainda está Muito vivo E tem centenas de servidores Lotados para a sua diversão Finalizando a nossa análise Eu queria pedir Para você comentar o que você achou Sobre o game Sobre a nossa análise Também você pode pedir Outros jogos aqui Nos comentários Deixar o seu like Compartilhar com aquele amigo Que não sabe se vale ou não A pena comprar o jogo Em 2018 E não esquece galera Se inscreve Falou Fui galera Fui tira o seu like Fui tira o seu like